Música A pesquisadora Thaisa Stork Bergman é professora do Instituto de Física da URGS, onde chefia o grupo de pesquisa em astrofísica. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Formada em Física pela URGS, ela é pós-doutora pela Universidade de Maryland e pelo Instituto do Telescópio Espacial. Eu sou natural de Caxias do Sul e desde quando era adolescente, lá pelos meus 12 anos de idade, eu já identifiquei que eu gostava de ciência. Então, o meu hobby, depois das aulas, era um laboratório de ciência, que era mais química e biologia. Então, eu tinha um microscópio, que meu pai me deu. Eu tinha compostos químicos para fazer reações. Então, eu brincava com aquilo e até tinha uma parceira, uma colega, que vinha depois da aula para a gente fazer as reações, olhar no microscópio. Então, aquela semente de ciência veio de dentro, lá em Caxias ainda, quando eu cursava o colégio. E eu acho que um pouco eu tive bons professores de ciência, quem sabe, né? Porque nessa idade, os professores têm uma influência bem grande nas crianças, nos adolescentes. E, bom, e na época, depois, como é que eu acabei vindo para Porto Alegre, é que todo mundo fazia faculdade em Porto Alegre, lá em Caxias, assim, quem tinha condições, vinha para Porto Alegre fazer a faculdade, né? Então, acabei vindo para cá. Eu gostava de olhar o céu, mas não era assim, não estava identificado já desde jovem, esse amor pelo céu, pela astronomia, né? Eu fui acabar despertando para a astronomia e para a astrofísica, durante o curso de física, porque eu tive de novo um professor que me convidou para fazer a iniciação científica em astrofísica. Mas, então, não foi assim, é uma trajetória um pouco diferente de muitos dos astrônomos que desde jovens já tinham identificado aquela paixão pelo céu. No meu caso, foi diferente. Eu tinha o background de ciência, de gosto pela ciência, e fui fazer física por causa disso. Mas não que já a astronomia estava identificada desde jovem, né? Então, era para mim ser arquiteta, mas eu comecei a notar que aquilo ali não era eu, né? E daí, quando eu comecei naquela época a fazer curso de física para arquitetos, a gente tinha aula no Instituto de Física e no caminho, no trajeto, eu passava na frente dos laboratórios e aquilo ali começou a me despertar, assim, um questionamento, né? Será que eu não quero mesmo é fazer física, né? E daí eu acabei indo para física, fiz uma transferência e me identifiquei mais na física, né? A arquitetura foi uma ideia que eu tive muito influenciada por uma prima minha que amava arquitetura, era um pouquinho mais velha, e daí ela me plantou esse sonho, assim, mas que eu, na verdade, peguei emprestado dela, né? Depois me identifiquei na física. A astronomia é considerada uma das mais antigas das ciências, né? E eu acho, assim, que a gente ainda se encantaria não fosse as luzes da cidade em que a gente vive, né? Então, quem vive no campo, afastado de luzes, consegue ainda se admirar com o céu, né? A beleza do céu noturno, né? Porque aqui na cidade a gente não enxerga mais, infelizmente, né? Mas, então, naquela época, os antigos, muitos séculos atrás, mesmo antes de Cristo, né? Não havia luzes na cidade, então, à noite era aquele céu estrelado maravilhoso, né? E a gente entende que aquilo chamava muita atenção e as pessoas começavam a observar. E era uma coisa que não entendiam, então... E começavam a querer compreender e achar e atribuir poderes divinos, né? Então, eu acho que a astronomia começou há muito tempo atrás através dessa observação do céu, né? Que a gente continuou, mas agora, depois, a gente já consegue utilizar a física para tentar estudar a física desses objetos que a astronomia observa só como observação, né? A gente, quando olha para o céu, a gente vê que tem muito mais, né? Do que só a humanidade aqui na Terra, né? Tem muito mais universo do que o nosso pequeno planeta e nós habitantes da Terra, né? Então, a gente acaba se dando conta que nós somos uma pequena poeirinha, né? Num universo tão grande. Então, acho que tem essa percepção, né? Quem estuda o céu se dá conta, né? Das imensidões e o que acontece aí no céu. E estrelas que explodem, cometas que passam, né? Então, realmente, o céu é dinâmico, né? E a gente vai aprendendo muita coisa com o universo, né? As leis de Kepler, né? Que depois foram incorporadas pelas leis de Newton, elas só foram possíveis porque tinha observadores como Tico Brahe, lá na Idade Média, né? E que fazia medidas, né? Da posição dos planetas, né? Então, o céu, digamos assim, grande parte do céu é estático no sentido que as estrelas são sempre as mesmas. Mas os planetas se movem, né? E daí, então, os observadores começaram a se dar conta, né? Desses planetas que se movem e começaram a medir as posições. E através dessas medidas, daí começou a surgirem as leis de Kepler, do movimento dos planetas, né? E isso depois acabou ajudando também o Newton a propor a teoria da gravitação universal, né? O Copérnico teve um papel muito importante, né? Porque ele tirou o geocentrismo da cabeça da humanidade, né? Então, propôs a mudança, né? De um sistema em que a Terra era o centro do universo, né? Para se dar conta de que a Terra nada mais era do que um planeta, né? Que junto com outros planetas, obtava o Sol. Então, esse é o papel fundamental do Copérnico, né? De fazer uma interpretação diferente, né? Do Ptolomeu, que era lá da época dos gregos, né? E que achava que, então, interpretava o movimento como sendo a Terra o centro de tudo, né? Então, acho que o Copérnico foi o que deu a grande virada, né? Para se dar conta que a Terra não era o centro do universo, nem o centro do sistema solar, né? E o Galileu teve também uma importância muito grande, porque ele construiu nos primeiros telescópios e conseguiu ver, por exemplo, que Júpiter tinha luas, né? Então, ela era um planeta com as suas luas orbitando em torno dele, né? Então, ele começou a se dar conta de que existia muito mais no céu do que tudo estava centrado na Terra, né? Em termos de leis de Kepler, né? Eu acho que o grande precursor ali, o que possibilitou o Kepler derivar as leis, né? Dos movimentos planetários, foi as observações do Tico Brahe, né? Que era um astrônomo real lá e que fazia a observação meticulosa. Ele era um meticuloso observador. Então, o Kepler, tendo os registros dos movimentos, várias órbitas dos planetas, né? Os planetas mais próximos, ele tentou achar uma lei que fosse obedecida por todos os planetas. E daí veio as leis de Kepler. Só que o Kepler não sabia o porquê das leis. Então, daí mais tarde veio o Newton e propondo a teoria da gravitação universal, ele mostrou que a teoria dele explicava por que os planetas obedeciam as leis de Kepler, né? Então, tu pode derivar as leis de Kepler a partir da teoria da gravitação, né? Então, essa foi a, digamos, a contribuição de cada um, né? Todos contribuíram de forma importante, mas cada um numa parte, né? Então, é importante a observação, é importante a interpretação da observação, é importante a teoria. Isso aí continua até hoje, assim. A astrologia surgiu também das posições da observação da posição dos astros, né? E a astronomia combate um pouco a astrologia, porque a astrologia acredita que a posição do planeta estando numa certa direção influencia as pessoas aqui na Terra. E a gente, depois que estuda a astronomia, o porquê do movimento dos astros, né? A gente chega à conclusão que não tem muito fundamento científico, né? Para a astrologia. Então, essa é uma coisa que é uma tensão meia constante, assim, que tem astronomia e astrologia, né? No momento que a gente estuda e entende um pouquinho mais o universo e se dá conta, assim, que hoje em dia tem um satélite chamado Kepler que procura por planetas em outras estrelas, né? Já tem perto de 5 mil planetas extrasolares, que a gente chama, né? Que são planetas que não estão no nosso sistema solar, estão em outros sistemas, né? Já tem 5 mil descobertos e esse número vai aumentando. E pela estatística, assim, da observação, a gente chegou à conclusão hoje em dia que planetas em torno de estrelas são mais a regra do que a exceção. Ou seja, todas as estrelas têm planetas, né? Então, se a gente tem 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, né? E cada estrela, digamos que tem, sei lá, que seja 2 planetas, né? Então, a gente tem 200 bilhões de planetas, né? Então, e tem mais planetas, né? Que nem o sistema solar tem vários planetas e mais os planetas pequenos e tal, né? Então, se a gente pensar que é 10 planetas cada sistema, imagina o número de, né? Então, a gente vai ter 1 trilhão de planetas só na Via Láctea, né? Então, se a gente considerar que tem 100 bilhões de galáxias no universo, pelo menos, imagina a quantidade de planetas que existe por aí, né? Nem dá para a gente dizer o número, né? Sei lá, 10 na 22, na potência 22, né? Então, a gente não é nada especial, né? A gente é 1 de trilhões, quintilhões, né? De muitos. O universo é muito grande e nós somos uma poeirinha e, bom, pode ser que tenha outras civilizações por aí. Certamente planetas há, né? Que a gente está detetando, né? Agora, será que existe 1 como a Terra? Será que se tiver vida, vai ser a vida, vai ser semelhante à da Terra, né? Será que tem seres inteligentes? Isso aí a gente não tem as respostas ainda, né? E outra coisa também que os cientistas não têm as respostas, eu sempre digo, não têm as respostas do porquê. A gente tenta explicar como, né? Mas o porquê a gente não tem a resposta, né? Por que o universo é como é? Quando eu comecei a fazer pesquisa, nos anos de 1980, eu tinha interesse em pesquisar vida fora da Terra, vida em outros planetas, mas na época que eu comecei, era tão remota a possibilidade, a possibilidade de observar um planeta em torno de uma outra estrela, que eu desisti, porque disse, ah, não, isso aí, isso aí não, é impossível, né? E hoje em dia se tornou possível, ou seja, a tecnologia foi tornando as observações cada vez mais precisas e mais, digamos, sensíveis para a gente detectar um grãozinho de poeira ao lado de uma bola de fogo, assim como o Sol, digamos, uma estrela, o Sol é milhões de vezes mais brilhante que a Terra, né? Então, quando você coloca isso muito longe, como é que você vai detetar a Terra ao lado de uma coisa milhões de vezes mais brilhante? Era impossível, né? E o tamanho também é muito pequeno, então não se tinha a perspectiva de detetar planetas ao redor de estrelas, só que hoje em dia os instrumentos são tão sofisticados que você consegue enxergar essas pequenas, por diversas técnicas de contraste que permite ver coisas com contraste de um milhão ou mais, né? Até pequenos movimentos, porque os planetas produzem um movimento do sistema como um todo, né? Então, o Sol, se a gente for observar, ele faz um pequeno movimento devido ao fato de que o centro de massa do sistema não está bem no centro do Sol. Então, a gente observa esse tipo de movimento nas estrelas, mas isso são observações hipersensíveis que só hoje, com a tecnologia dos últimos anos, é que permitem fazer. Então, se tornou de novo, se tornou possível a procura de planetas em torno de outras estrelas. Ciência e religião é uma coisa assim, como é que eu elaboro isso dentro de mim? Eu acho bem difícil, né? Porque, por um lado, como cientista, eu não aceito dogmas, assim, que a religião é uma crença. A religião tem dogmas, né? E que tu acreditas ou não acreditas, tá? Então, isso eu não aceito, eu não gosto disso, tá? Então, eu prefiro o método científico que tu faz uma hipótese, tu testa e vê se ela corresponde à realidade, né? Então, existe todo um método para verificar se a tua hipótese é verdadeira, então, tu faz uma teoria e tenta verificar. Então, é um método científico. Por outro lado, eu sou humilde o suficiente para reconhecer que a gente não tem as respostas dos porquês, né? Por quê? Por que o universo surgiu no Big Bang? Por que nós somos como somos? Por que surgiu a vida? Por que? A gente, na física, os cientistas estudam o como, mas não tem a resposta do porquê. Então, o porquê fica na esfera da filosofia e da religião. Então, eu digo assim, são coisas diferentes, né? Então, se pode ter conflito, mas são duas coisas que não se conversam, na verdade. Então, eu prefiro considerar como sendo duas linhas paralelas, assim. A ciência tem um caminho, tem um método, e a religião tem outro caminho. Ela ajuda muitas pessoas, porque a pessoa com fé e algo superior, às vezes consegue enfrentar problemas na vida, porque a pessoa não está sozinha, acredita em Deus, alguém que está... Então, eu respeito isso. E respeito o fato também de que o cientista não tem todas as respostas. Então, assim, eu não sou religiosa, acho que tem muitas religiões que fazem mal à humanidade, mas tem outras que fazem bem à humanidade. Então, é assim minha visão, sabe? É uma coisa, assim, que são duas coisas diferentes para mim. E tem cientistas que são religiosos e tem cientistas que não são. Então, é engraçado isso, tem dos dois tipos. A curiosidade é algo fundamental para o ser humano, que a gente deve estimular nas crianças, né? E eu acho que isso deveria ser o papel fundamental do professor, por exemplo. E eu acho que a curiosidade é o que move a ciência, justamente. Porque, se por um lado você pode fazer ciência com o objetivo de alcançar algum avanço tecnológico, é mais prazeroso, para mim, pelo menos, fazer a ciência por curiosidade, né? Eu quero saber o que tem lá no centro de uma galáxia. Eu descobri lá um gás girando a altíssima velocidade e tal. Eu usei a física para descobrir que tem um gás girando a 10 mil quilômetros por segundo. Daí eu descobri que isso aí era produzido por um buraco negro supermassivo. Então, eu quis saber mais sobre buracos negros supermassivos. E fui observar em outras galáxias e eu vi essa assinatura. Então, era pura curiosidade, né? Depois, parece que buraco negro não tem nada a ver com o universo. E hoje em dia, a gente, estudando a cosmologia, que a gente chama, né? Como é que o universo evolui, como é que as galáxias se formam, a gente vê que os buracos negros têm papel fundamental na evolução das galáxias. Se não fossem os buracos negros, a gente não teria a galáxia como ela é hoje em dia. Ele tem uma série de interações com a galáxia, né? Formada por bilhões de estrelas lá no centro que acabam influenciando a evolução das galáxias. Então, é um assunto meio específico, assim, esse meu assunto de pesquisa. E que eu fui, por pura curiosidade, porque era um objeto exótico, né? Que tinha sido proposto pela relatividade geral. E eu consegui achar uma evidência observacional. Então, foi pura curiosidade que me moveu. E depois a gente vai vendo que isso tem aplicações, né? E assim em várias outras áreas, né? Muitos cientistas, eles querem descobrir como é que funciona alguma coisa, porque eles descobriram na natureza, e acaba que aquilo vai resultar num resultado prático. Ou não. Mas o que move mesmo, os cientistas, a maioria pelo menos, é realmente a curiosidade. As catástrofes chamam a atenção da curiosidade popular, né? Então, eu acho que as pessoas capitalizam em cima disso, a mídia sempre dá notícia, né? Mas, por um lado, é uma coisa interessante, que quando a gente observa o movimento dos planetas, né? Por exemplo, a gente tem os planetas até Marte, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides, né? Que é milhões de corpos que estão ali. E volta e meia, um desse corpo vem para dentro do sistema solar, né? E tanto que quando a gente observa planetas e satélites de planetas, eles são todos cheios de crateras, né? Já deve ter visto, né, imagens de satélites, a nossa Lua, né? A Terra é muito dinâmica, assim, com vegetação, com o solo e tal, que vai tapando as crateras, mas a gente tem crateras na Terra também, né? Então, a gente é bombardeado, ou seja, em escalas de tempo um pouco, bem mais longas do que da vida humana, esses eventos ocorrem, tá? Então, a gente não pode deixar de considerar que talvez a nossa civilização vai acabar com um evento catastrófico desses, né? Só que, assim, não é com uma frequência muito grande, né? Coisas de centenas de milhões de anos que acontecem de uma colisão, assim, mega, né, no sistema solar, né? Então, a gente tem objetos caindo todos os dias, mas são os meteoritos que se chegam na Terra, se não se destroem, são umas pedras que não causam. Então, quer dizer, não é um... Não precisa se preocupar tanto que isso não vai acontecer tão... Não acontece com frequência, mas tem aquela hipótese, né, que é praticamente confirmada, que teve aquele meteoro que caiu lá, um asteroide que caiu lá em Yucatã, na Península de Yucatã, no México, e que teria extinguido os dinossauros, mas isso foi há 160 milhões de anos atrás, né? Então, eu acho, assim, essas coisas acontecem e vão acontecer. Mas existe tal da coisa que... A gente tem um site que eu acompanho, assim, para saber o que está acontecendo, que é o tal de Space Weather. Daí existe um acompanhamento Near Earth Objects, objetos próximos à Terra, e que poderiam causar algum cataclisma se caíssem na Terra. Mas eles têm sido monitorados, então, ali diz, ah, vai passar a três vezes, a dez vezes, a vinte vezes a distância entre a Lua e a Terra. Eventualmente, tem um que passa com uma distância menor do que entre a Lua e a Terra. Daí, esses aí são perigosos, né? Mas isso está sendo monitorado. Agora, se também vier um muito grande, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente não está preparado para enfrentar um grandão, né? A menos evacuar a região da Terra onde ele possa impactar, que nem se fosse lá na... Está indo para o México, vão evacuar o México. A gente não está preparado. O que move a gente fazer instrumentos cada vez mais sofisticados e colocar no espaço é a curiosidade de conhecer melhor o universo, né? Então, eu acho que a longo prazo até pode ter uma preocupação legítima de a gente procurar outros lugares para habitar, né? Então, eu acho que a Terra, eventualmente, vai escassear seus recursos e a gente vai ter que procurar outros lugares para habitar. Então, eu acho que a gente poder se desenvolver essa tecnologia de sair da Terra, acho que é interessante, né? Eu acho que se a gente tem condições, eu apoio, assim, sabe? De explorar outros mundos. Por enquanto, o que a gente consegue viajar seria outro planeta, que nem tem essa missão programada para Marte, né? A gente já está mandando robôs lá, né? Então, não demora muito e a gente vai poder botar uma colônia em Marte, né? Então, eu acho que se há condições, é um avanço tecnológico justificável, né? Então, eu acho que o que move é a curiosidade de conhecer outros mundos e também essa, quem sabe, necessidade no futuro da gente habitar outros planetas, né? E procurar outros lugares para a gente colonizar ou, né, estabelecer a civilização humana, né? Até, assim, pensando muito no futuro, né? Muito, muito no futuro, o Sol vai acabar, digamos, inflando, mas isso vai demorar muito tempo. O Sol vai expandir suas camadas externas e vai, nessa época, mas daí há bilhões de anos na frente, vai torrar os planetas mais próximos, né? Ele vai, a temperatura vai ficar muito alta. Mas isso aí vai demorar muito. Eu acho que existe essa, digamos, desejo de procurar outros lugares para habitar, porque pode mesmo acabar, algum cataclisma pode acabar a vida na Terra ou tornar a vida muito difícil e daí a gente deve procurar outros planetas, né? A gente olha com olhos diferentes quando a gente conhece o que a gente está olhando, né? Então, é muito gratificante a gente observar a Via Láctea, né? Quando a gente vai, assim, para um lugar, um céu escuro. Eu adoro observar a Via Láctea quando vou observar também, que é o lugar mais escuro que eu vou, quando eu vou. E justamente a gente se dá conta que aquele ali é a nossa pequena ilha no universo, né? Ou grande ilha no universo, né? Que tem 100 bilhões de estrelas, que nós somos só uma dessas 100 bilhões e que estamos orbitando ali, né? Em torno daquele centro, quando a gente olha na direção de Sagittário, na constelação de Sagittário, a gente vê o centro da Via Láctea. Então, ali está o centro, a gente vê realmente que é uma coisa mais gordinha, assim, e que se a gente olha para os lados é mais estreito, né? Então, a gente vê que a gente está num disco, né? Num plano, como se fosse um prato, né? Dois pratos de sopa, um em cima do outro, assim, fechando como se fosse, parecia um disco voador, né? Então, aquele bojo, que a gente chama a região mais densa, né? Mais bojudinha, e aquela parte mais achatada, e a gente vê uma faixa escura no meio, né? Então, a gente vê a parte brilhante e vê uma faixa escura. Aquilo ali nada mais é do que nuvens de gás e poeira, a poeira que bloqueia a radiação que viria do resto das estrelas, né? Então, a gente se dá conta, estou vendo o nosso sistema e nós estamos aqui no plano, né? No plano... Um pouquinho mais para fora, daí, então, a gente vê lá o bojo e vê o disco, que a gente chama, né? Disco da Via Láctea e o bojo da Via Láctea. Então, a gente vê essas estruturas e daí a gente se dá conta. Ah, quando olha uma galáxia lá, uma galáxia espiral, que o bojo é assim, mas daí tu vê os braços e tu vê realmente que é uma coisa redonda. Nós somos parecida com aquela, né? Quando tu olha no telescópio, uma galáxia, nós somos parecida com aquela galáxia. Só que nós estamos dentro, estamos olhando assim, rasante, né? Então, a gente se dá conta, né? Da nossa situação no universo, né? De que a gente faz parte de uma galáxia de tantas outras, né? Que tem aí no universo. Então, a gente observa a taxa de expansão, né? Sei lá. Então, a gente vê que está tudo se afastando com uma certa velocidade que é proporcional à distância, né? Então, isso ocorre porque está se expandindo como um todo, assim, né? A gente costuma fazer uma analogia, assim, como se a gente fizesse, se o universo fosse a superfície de um balão e as galáxias pintinhas no balão. E tu vai inflando e as pintinhas se observando umas às outras, vêem elas se afastando, né? Se afastando, se afastando, porque o universo está em expansão. Então, por isso que veio a ideia do Big Bang, né? Quando a gente entendeu que a observação do universo em que as galáxias estão se afastando umas das outras implicava que no passado estava tudo junto e que veio daí a conclusão do Big Bang, né? Lá nos anos de 1930, mais ou menos. É, eu acho, assim, que nesse estágio da minha vida o que eu aprendi é que sempre tem coisas para desvendar, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas novas, né? E todo mundo pode contribuir. Então, eu acho, assim, que é um privilégio estudar, ser cientista, assim, né? De estudar ciência. Porque, digamos assim, eu, enquanto tiver energia, depende mais de mim, né? De eu querer estudar mais, né? Então, se tem aluno, se interessa para aquele tema, ele vai te ajudar a desenvolver aquela área de pesquisa, né? Então, eu acho, assim, que não precisa parar nunca. Eu, se eu... Vou até o fim dos meus dias fazendo pesquisa, né? E eu sei que eu nunca vou chegar a uma resposta, né? Não é como se, ah, eu queria entender o universo e vou chegar a um ponto que eu já vou ter entendido tudo. Não, é impossível, né? Em nenhuma área da ciência a gente vai entender tudo. Sempre tem coisas novas a explorar, a descobrir, né? Então, eu acho que isso é uma motivação muito boa para a vida, assim, porque, digamos, a gente... A gente é uma coisa estranha, assim. Tu entende até como é que a vida surge, né? Sei lá, tu tem ali os átomos, as moléculas que se formam na junção de alguns átomos e, de repente, vem uma radiação, outra violeta ali e, de repente, aquelas conjuntos de moléculas aprendem como se reproduzir. E daí surge a vida. Por que isso? A gente não tem essa resposta, mas a gente enxerga o como, né? Então, a gente até tem experimentos, laboratórios, que conseguem reproduzir o surgimento da vida, né? Mas por quê? A gente não sabe. Então, é uma pergunta filosófica ou filosófica religiosa, não sei, né? É uma outra coisa, assim, se eu não fosse astrofísico, eu acho que eu queria ser geneticista, assim, para entender a origem da vida. Eu acho, assim, algo também espetacular, assim, a gente vê o surgimento da vida. De repente, ela é aquele conjuntinho de células, aprende a se replicar. E daí surge a vida. E daí a vida se adapta aos lugares que está no universo, né? Nós somos adaptados à nossa estrela, ao nosso sol. Por isso que nós enxergamos a luz visível, porque é onde a radiação solar mais emite. E daí, de repente, se tem seres que se... vão nascer na órbita de uma estrela vermelha, vai ter uma visão do infravermelho, por exemplo, né? Porque se adapta à sua estrela, né? Poderia pensar assim, né?